Quê, 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 quê! Hey Al Capone, vê se te menda Já sabem do teu furo, nego, o imposto de renda Hey Al Capone, vê se te orienta Assim desta maneira, nego, Chicago não aguenta Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado Já sabem do teu plano para controlar o Estado Ei, Lampião, dá no pé, desapareça Pois eles vão à feira, exibir tua cabeça Ei, Alcabone, vê se te orienta Assim desta maneira, nego, Chicago não aguenta Ei, Alcabone, vê se te emenda Puro, nego, imposto de renda Ei, Alcabone, vê se te orienta Assim desta maneira, nego, Chicago não aguenta Ei, Jimmy Hendrix, abandona o palco agora Faça como o Senado, é como o carro e vai embora Ei, Jesus Cristo, o melhor que você faz Deixar o pai de lado e foge pra morrer em paz Ei, Alcabone, vê se te orienta Assim desta maneira, nego, Chicago não aguenta Eu sou astrólogo, vocês precisam acreditar em mim Eu sou astrólogo, eu sou astrólogo E conheço a história do princípio ao fim E conheço a história do princípio ao fim Então pegando ele e tenta